No vídeo de hoje nós vamos trazer benefícios da banana. Como você pode aproveitar a banana e ir para a sua saúde adquirindo todos esses benefícios? Antes de começar, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo e se você tem o hábito de comer banana todos os dias. A banana é uma fruta tropical rica em carboidratos, vitaminas e minerais que proporciona diversos benefícios para a saúde, como garantir energia, aumentar a sensação de ansiedade e de bem-estar. Essa fruta é muito versátil, podendo ser consumida madura ou verde e cujas propriedades podem ajudar principalmente a nível digestivo. Essa fruta pode também ser consumida crua ou cozida, inteira ou amassada e ainda utilizada na preparação de pratos doces e até em saladas. O consumo regular da banana pode trazer diversos benefícios para a saúde. Entre eles nós podemos destacar que regula o intestino, já que é rica em fibras que ajudam a tratar a prisão de ventre principalmente quando consumida madura e a diarreia quando consumida mais verde. Diminui também o apetite, uma vez que aumenta a saciedade por ser rica em fibras principalmente quando ela está mais verde. Evita também as câimbras musculares, por ser rica em potássio e magnésio, minerais importantes para a saúde e desenvolvimento muscular. Reduz também a pressão arterial, por ser rica em magnésio e potássio, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Melhora o humor e ajuda a combater a depressão, pois contém triptofano, que é um aminoácido que participa da formação de hormônios que melhora o humor e ajuda a relaxar, assim como o magnésio, que é um mineral que está em menores concentrações em pessoas com depressão. Fortalece também o sistema imune, por ser rica em vitamina C, um potente antioxidante, e vitamina B6, que favorece a formação de anticorpos e também de células de defesa. Previne o envelhecimento precoce, pois promove a formação de colágeno e é rico em antioxidantes, além de favorecer a cicatrização. Ajuda no controle do colesterol e mantém a saúde do coração, pois é rica em fibras que atuam diminuindo a absorção do colesterol a nível intestinal e o seu TO de potássio, que é fundamental para o funcionamento do coração e para diminuir os riscos de infarto. Prevenção do colo. Do câncer de colo. Por ser rica em fibras solúveis e insolúveis, antioxidantes que ajudam a manter o sistema digestivo. Fornece energia para realizar atividades físicas. Faz muito bem para a visão. Comer uma banana por dia já foi comprovado, que ajuda a melhorar a sua visão e retardar problemas relacionados à idade e à saúde da visão. Então, bora comer banana, gente. Previne também a formação de úlceras gástricas, já que possui aí grandes quantidades de flavonoides, que aumenta a espessura da mucosa digestiva e neutraliza a acidez. A diferença entre a banana madura e a verde é que a banana verde possui grandes quantidades de fibras, tanto não solúveis como solúveis, principalmente a pectina. À medida que a banana vai amadurecendo, a quantidade de fibras vai diminuindo e se transformando em açúcar natural da fruta. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta aí como que você gosta de utilizar a banana. Você gosta de banana frita com canela? Banana na salada? Chazinho de banana? Vitamina de banana? Me conta aí, me deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. E aí E aí